Então, já descobriu o que significa reconvenção? Recompensão? Reconvenção? Eu acho que é do meu salão, né não? Ser alguma coisa sobre convulcação? Sei lá, começar alguma coisa de novo, é isso? É reconstruir? Política? Uma coisa de política? Eu acredito que é após uma convenção, uma outra convenção, né não? Explica pra gente o nosso especialista jurídico, o professor Toguina. Vamos combinar. Desta vez, a palavra é mais fácil. Vou começar dando um exemplo. Uma pessoa entra na justiça para receber 500 reais de outra pela venda de uma bicicleta. O réu alega que não pagou porque o bem não foi entregue. Se o juiz reconhece que o réu não recebeu a bicicleta, fica prejudicado o pedido feito pelo autor para cobrar a quantia. Ou seja, a reconvenção é uma espécie de resposta do acusado na mesma ação em que ele é processado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.